Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando do PC Engine, mas esse vídeo ficou bem aquém da grandeza que o console é Um dos motivos é que ele teve vários modelos, teve uma grande história aqui no Japão e uma curta história no ocidente Ah, e no ocidente ele teve outro nome, Turbo Graphics 16, nome bem controverso É um console de poucos jogos, digamos assim, memoráveis, mas possui jogos que são aclamados até hoje Posso citar para vocês dois exemplos, Street Fighter 2 do PC Engine é considerado por muitos, inclusive por mim, a melhor versão doméstica do jogo Castlevania Round of Blood é incontestavelmente o melhor Castlevania da quarta geração É por essas e outras que é um dos videogames mais valorizados até hoje, e já vou avisando Se você quer um vídeo sobre a história do PC Engine, infelizmente não vai ser hoje Nesse vídeo eu só vou contar o básico do básico da história desse console que é um monstro na história dos videogames E quero falar principalmente dos dois modelos que eu adquiri aqui no Japão Então, bora começar! O primeiro modelo que eu peguei é o PC Engine Interface Unit Na verdade o Interface Unit é só uma espécie de maleta que engloba o PC Engine e o CD-ROM 2 O modelo que eu tenho aqui é o mais recente de 1991, chamado Core 2 Graphics O primeiro modelo você sabe, é aquele branquinho escrito PC Engine Depois teve o Core Graphics, que é o segundo modelo e foi lançado em 1989 Esse que eu tenho é de 1991 e é chamado Core Graphics 2 Esse modelo que eu tenho aqui é o mais valorizado Eu deixei aqui o Interface Unit vazio para vocês darem uma olhada A parte de trás tem essa alça que serve para você levar ela como se fosse uma maletinha Aqui na frente ela tem duas travas, vou abri elas para você dar uma olhada A tampa ela sai, ela é encaixada aqui nesses sulcos que tem aqui em cima De um lado está escrito CD Player que vai no CD-ROM 2 E do outro lado escrito PC Engine Para você encaixar o PC Engine Na parte lateral tem onde você coloca a fonte e as saídas ao de vídeo Esse botão aqui serve para ejetar os dois aparelhos Assim ele vazio E aqui atrás ele completa E você vê na parte de fora escrito PC Engine CD-ROM 2 Bem aqui entram os Rue Cards Eu tenho um aqui e vou mostrar para vocês Ele parece um cartãozinho, você está vendo? O cart está novinho, olha só que beleza Ele encaixa bem aqui E ele fica assim O CD-ROM 2 é para jogos no formato CD-ROM 2 Como esse aqui Você pode ver aqui CD-ROM 2 PC Engine Para abrir são essas duas aberturas laterais E encaixa o CD Assim, esse é Interface Unity O outro PC Engine que eu tenho É um dos PC Engine mais cobiçados O PC Engine Duo O PC Engine Duo foi uma tentativa de simplificar A natureza complexa do PC Engine E dos seus crescentes complementos Ele é essencialmente um PC Engine Junto com o Super CD-ROM 2 O Super CD-ROM 2 era outro aparelho Que eu até posso explicar, mas em outra oportunidade Porque como eu falei Quero focar nos dois videogames que eu tenho aqui Retomando Era um PC Engine Junto com o Super CD-ROM 2 Em uma única unidade Esse aparelho Podia reproduzir softens em Rue Cards CD-ROM 2 E Super CD-ROM 2 Sem a necessidade de outro aparelho extra O PC Engine Duo Ele cabe os Rue Cards Bem aqui, vou colocar para vocês verem Da mesma forma que o outro Você encaixa Inclusive ele fecha Ele tem uma chave que trava E abre o compartimento do CD Assim ele abre E você pode colocar Além dos jogos escritos CD-ROM 2 Ele também é compatível com jogos Do Super CD-ROM 2 Por isso que esse é um videogame tão valioso Todas as mídias cabem no PC Engine Duo O PC Engine Duo Tem a entrada para Rue Cards Pro CD Pro controle Essa é uma trava Pro Rue Cards Na parte de trás A entrada para a fonte E na lateral A entrada RF Essa é a fonte do PC Engine E aqui O cabo RF do mesmo Aí você vai me perguntar E Sui E a história do PC Engine? Não dá para você contar? Dá sim Mas eu preciso de uma série de vídeos Para contar direitinho Como foi essa história E todos os modelos E todos os extras E todos os acessórios Que ele teve Porque eu sempre ouço Dizerem que o PC Engine Foi um fracasso Isso é uma grande mentira Principalmente Se você ver a história dele Aqui no Japão Mas eu vou contar a história Resumidamente Que é mais ou menos assim No dia 30 de outubro de 1987 Foi lançado O primeiro videogame De 16 bits da história Aí vem a primeira controvérsia Ele possuía dois processadores Um principal de 8 bits E outro de 16 bits Então não é errado dizer Que ele é um console de 8 bits E também pode ser um de 16 bits Então vou deixar a critério de vocês E eu vou voltar então a dizer No dia 30 de outubro de 1987 É lançado O primeiro console de 16 bits Ou não Pela NEC Aqui no Japão O PC Engine Claramente Ele é um videogame Da quarta geração Principalmente Pelas suas especificações E também Pelos Rue Cards O PC Engine Foi imensamente popular Aqui no Japão Passando até o Famicom E por uma margem bem significativa Dois anos depois Do seu lançamento No mercado japonês A NEC Queria Levar o PC Engine Para o exterior Quando foi possidente Mais precisamente Para os Estados Unidos Mudou o nome Para um nome Mais chamativo O design dele Também mudou E o nome escolhido Turbo Graphics 16 E sinceramente A NEC Se preparou Para dominar o mercado E abocanhar Tanto o Nintendo Quanto o Sega Igualzinho Tinha feito no Japão Só que Infelizmente Nem tudo aconteceu Como planejado O principal motivo Mas não foi o único Foi o marketing O marketing Para os Estados Unidos Foi praticamente nulo E os motivos Sério Eu preciso de um vídeo Bem maior Para explicar Preciso citar Os responsáveis Mas sendo bem simplista O motivo foi A soberba Pois eles achavam Que o sucesso no Japão Seria suficiente Para ganhar O mercado ocidental Também Para vocês terem ideia A NEC Não lançou Nenhum comercial De peso Nos Estados Unidos Claro Lançou do seu console Dizendo que Ele era mais poderoso E tal Mas Nada de jogos E eu já falei Para vocês né Videogame É um aparelho É um hardware Que está totalmente Ligado Ao software Ou seja Aos jogos Se não tem jogo Outra coisa Absurda Os jogos E personagens Do TurboGrafx 16 Eram totalmente Desconhecidos No ocidente E a NEC Não licenciou Nenhum personagem Conhecido Do outro lado Do globo E para piorar Todas as empresas Estavam amarradas A Nintendo Então nenhum jogo De sucesso Da época Poderia ser produzido Por TurboGrafx 16 Ficando só Com jogos De sucesso Da Hudson Soft Mas que eram Totalmente Desconhecidos Para o mercado Norte-americano E olha só Dizer que o PC Engine Foi um fracasso É dizer que o Neo Geo Também foi um fracasso Pois muitas das inovações Aplicadas Pela NEC Foram aplicadas Pela SNK Na fabricação Do Neo Geo E principalmente No jogo Fatal Fury Que iniciou A supremacia Da SNK Nos jogos De luta 2D Juro para vocês Eu vou fazer Uma série Sobre o PC Engine Com a qualidade Que foi A série Do Master System A série Do Mega Drive E está sendo A série Da Nintendo Mas eu já falei Eu preciso Terminar a série Da Nintendo Mas podem me cobrar Ah E aliás Vejam aí A série Do Master System Do Mega Drive E a série Que eu estou fazendo Da Nintendo Mas quero saber De você Quais as suas Lembranças Com o PC Engine E o que sabe E o que quer saber Mais sobre a história Desse console Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais